Esse vídeo aqui é um re-upload de uma antiga tentativa que eu tive de criar esse canal. Eu espero que vocês gostem. Opa, e aí meus manos? De boa, velho? Sejam bem-vindos ao meu canal Senpai, velho. Hoje nós estamos aqui pra estar jogando um Mugenzinho. O cara vai ser muito top. Pra ser sincero, eu nunca joguei Mugen, nunca testei Mugen nesse canal. Então esse aqui tá sendo o primeiro vídeo. E eu espero que seja bem da hora, né? Eu espero que eu tenha experiência legal. Mas se você não faz parte ainda do meu grupo do Discord, velho, Dá uma passada lá porque, ó, tá, ó, supimpa, mano. Tá muito bom aquele grupo lá. Dá uma passada lá, mano, pra dar aquela reforçada que é nóis, viado. Sem mais enrolação, eu tô aqui no Mugen agora, viado. E eu tô com o Alien X colocado aqui, né? Coloquei o Alien X aqui. Coloquei mais uns personagens aí também. Enfim, o Alien X tá aqui. Eu já sei que o Alien X pode ser derrotado lá, que os carinhas já fizeram vídeo aí pelo YouTube. Porém, eu quero botar o Alien X por meme contra alguns personagens. Porque eu nunca testei Mugen igual disse pra vocês. Então eu baixei vários personagens aqui só pelo meme. Tem o Zeus, tem o Adão, tem o Yoda. Sim, eu baixei o... Por que que eu baixei o Yoda, cara? Tem a Afrodite. Aí nós temos aqui o Negan de The Walking Dead. Temos aqui o Jason. E por último, a Nagatoro. Nós também temos a Nagatoro aqui, né, mano? Sim, tem a Nagatoro pra Mugen. Fora que tem os outros personagens aqui do Mugen, né? Que, mano, é tanto personagem, velho, que não deu tempo de eu ver tudo ainda não, irmão. Beleza. Vamos botar aqui o Alien X, povo, contra outro personagem aleatório aqui. Deixa eu procurar o personagem que eu acho mais... Deixa eu pegar um personagem aqui que eu adicionei, né, mano? Bora começar com o Alien X contra o Jason, pode ser. Vai, eu vou botar o Alien X contra o Jason. Ah, mano, isso aqui... Óbvio que o Alien X vai ganhar, né? Mas bora testar isso aqui. Beleza, povo, já botei aqui. Bora começar, bora ver a luta aí, ó. Já estamos no campo do Titã Colossal, irmão. Ó, o Jason ainda... É, eu ia falar, o Jason ainda não morreu. Eu ia falar, o Jason ainda não morreu no primeiro tapa. Puta pa... Bora, Jasonzão. Foi só uma... Ah, mano, não deu nem graça, velho. Óbvio que não deu nem graça. O Jason contra o Alien X. Deixa eu pegar outro aqui que não é baixo. Vou botar o Negan agora, mano. Vou testar todos esses personagens novos que eu baixei aqui. Contra o Alien X. Vai dar uma merda isso aqui, mas bora. Deixa eu começar agora aqui versus... Ó, risado do Negan, mano. É, ó, começou, mano, ó. Ó, o Negan deu uma pancada nele, ó. Já não morreu de primeira. Tá bom. Tá bom que não morreu de primeira. Ué, que porra é essa, nenhum dos dois se bate, não? Mas também, o Alien X não perde vida, mano. O que que adianta? Nu. Só uma. Puta merda, irmão. Não deu nem graça, velho. Mano, o Negan, ele não... Ele não tira dano do Alien X, ó. Porque ele se recupera muito rápido. Sei lá. Não sei o que acontece. O Alien X não leva dano. Puta que pariu. Leque, eu nunca nem... Puta que pariu. Eu nunca tinha testado o Alien X na minha vida. Aliás, eu nunca tinha testado o Moog. Eu nunca nem vi nenhum vídeo dos caras testando o Alien X. Eu não sabia que ele era tão OP assim. Puta que pariu. Mas beleza. Deixa eu botar aqui o Alien X versus a Aphrodite agora. Vai, vamos botar com todos os personagens aqui, mano. Só pelo mimizão. Vai, começar aqui. Botei um campo aleatório, que eu não conheço também os campos, mas é isso. Ó, tamo aí. Ó, Afrodite. Bora. Nossa. Esse aqui foi o pior de todos, irmão. Essa aqui ela nem esquivou. Puta que pariu. Ó, agora esquivou. Nossa. Só uma na lata, velho. Não dá nem graça, irmão. Puta que pariu. Beleza. Vou botar aqui agora o Alien X contra o Will. Meu Deus do céu. Por que que eu tô fazendo isso, cara? Beleza. Vai, Mestre Yoda. Mostra que tu é o cara, né, mano? Mostra que tu não sabe só jogar LOL. Quem entendeu a piada, entendeu. Fight. Bora. Come. Vai, Mestre Yoda. Come. Ó, Alien X. Alien X não bate no Mestre Yoda, não. Ele não bate em idosos, tá ligado? Caralho. O Alien X não bate no Mestre Yoda, velho. Que porra é essa? Oxi. Que porra é essa, irmão? Oxi. Não. Foi só uma no Yoda, velho. Aí ele desapareceu. Ó. Agora tá com o sabre de luz na mão, irmão. Calma, calma lá pra tu ver. Pega, que ele pegou o pau na mão, viado. Agora o Alien X tá fudido. Ninguém sentiu. Tá fudido, meu parceiro. Vai ter que pegar no pau do véio. O bom é que combina, né? Verdão igual. Que porra é essa, mano? O Alien X não consegue tocar no Mestre Yoda. E agora o Mestre Yoda tá rolando. Nu. Acho que o Alien X dá 10 chances, isso sim, irmão. Beleza, Alien... Vamos lá. Alien X versus agora... O Adão. Vai, ó. O Adão é forte, irmão. Vamos ver. Bora. Vou botar no templo aqui, mano. Bora, Adão. Bora. Mostra o teu homem. Ó, Adão já deu um tapa ali, ó. Pariu, Adão não morreu de um hit do... Do Alien X. Caralho, Adão não morreu no primeiro hit do Alien X. Ou o Alien X nem bateu ainda? Eu acho que o Alien X nem bateu ainda. Alien X não perde vida, irmão. Puta que pariu. Corói. Irmão. Já toma, já come, vai. Ah, nossa. Foi um hit também. Puta que pariu. Caralho, mano. O Alien X não perde vida por nada, mano. Caralho, não perdeu vida o Alien X. Não é possível. Ele usou especial ali, mano. Olha lá, eu vou dar o olho dele, velho. Vai lá. Come. Caralho, ele não perde vida por nada, irmão. Puta que pariu. Que merda é essa? Já come, vai. Mano, o Alien X não perde vida por nada, irmão. Por nada. Olha, é só um, mano, Adão. O Adão morreu... Ah, faz sentido. Ele morreu em pé. Entendi a referência. Eu referi a referência. Tá, agora o próximo é o Zeus. Bora lá. Eu tenho no mapa de Black Clover, no caso. Vai. Zeus contra o Alien X. Porra, irmão. Vamos ver agora. Come, vai. Começou, vai. Mano, é que tipo assim, o Zeus e o Adão também é a mesma coisa, né? Eu acho quase. É a mesma força, bem dizer. Sei lá. Não sei, não sei, não. Não, é. Não é a mesma força, não. Eu acho que o Zeus é um pouco mais forte, né? Não sei, não sei. Os dois são fortes pra caralho. Mano, não vai dar, velho. Não vai dar pro Alien X. Não tem como... Quer dizer, não vai dar pro Zeus, quer dizer. Olha, só uma do Alien X, ele não tanca, mano. Puta que pariu, velho. É muita pelança, porra. Já come, vai. Aí, ó. O Zeus já dá porrada. Aí já usa os poderzões dele loucos, mano. Mas não vai dar, não. Não vai dar, não. O Alien X dá um tapa, ele morre. Ah, acabou que o Alien X decide dar um tapa. É que ele fica dando chance, mano. Aí, ó. Agora ele deu um chutão ali, velho. Ah, mas o Zeus perde vida aí, ó. Só de descabrizão já perde vida, já. Olha lá. O Alien X daqui a pouco dá um soco dele. Aí fudeu pro Zeus. Olha, ele não consegue acertar alguns ataques também. Olha lá, olha lá. Acabou. É um tapa, mano. Puta que pariu. Contra Nagatoro, vai. A última aqui que eu baixei, vai. Mano, só pelo meme, irmão. Isso aqui, mano. Qual que é o sentido disso aqui? Alien X versus o Nagatoro. Nossa, tô até com fé que a Nagatoro vai vencer, hein, mano. Puta merda, irmão. Não é possível isso, não, mano. Não é possível isso, não, mano. Puta que pariu. Não é possível isso. Beleza. É isso. A Nagatoro e ele nem um dos dois se bate, né? É um pior que o outro. Caralho, apareceu ali a... Abriu a mesa das pernas da Nagatoro ali, mano. Como assim, velho? Ah, mano, tem chance, velho. Puta que pariu. Olha lá. Acabou já. Up, up, up. Se inscreva no canal.